Boa tarde a todos e todas, deputados e deputadas. Eu gostaria, nessa tarde, de abrir a nossa sessão e quebrar um pouco o protocolo. Primeiro eu vou reabrir a sessão, está reaberta a sessão. E quebrando um pouco do protocolo, eu queria pedir que os nobres deputados e deputadas pudessem bater parabéns para o querido Marquinhos, que está aniversariando hoje. Está sem funcionar aqui o microfone. Senhora Presidente, o deputado Marquinhos é considerado o deputado 71º, não confundir com o 71º. Ele é o 71º, merece de nós toda a consideração, respeito. E desejo de vida próspera e felicidade. Parabéns, Marquinhos. Tudo de bom, parabéns para você. Nesta tarde, de abrir a vida, felicidade dos anos de vida. Parabéns para ele. Ele que tem auxiliado aí os trabalhos da mesa durante décadas. Parabéns, Marquinhos, que Deus te abençoe. Que Jesus ilumine sua vida e cubra de bênçãos todos os dias. Anuncio. Ordem do dia, sessão ordinária do dia 7 de dezembro de 2023, em regime de urgência, em discussão única. Projeto de lei número 2153 de 2023, de autoridade do deputado Luiz Paulo e doutor Del Dalto, que modifica a lei 9.428, de 30 de setembro de 2021, que alterou a redação do artigo 22 da Lei nº 2.657, de 26 de dezembro de 1996 e das outras providências. Pendentes de parecer das comissões de Constituição e Justiça, economia, indústria e comércio, tributação, controle da arrecadação estadual, de fiscalização dos tributos estaduais, orçamento, finanças e fiscalização financeira em controle. Parabéns de parecer pela comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Amorim. Questão de ordem, senhora presidente. Pois não, deputado Luiz Paulo. Queria que a mesa verificasse que, no dia de ontem, na reunião da CCJ, esse projeto de lei já recebeu o parecer da CCJ com sete votos pela constitucionalidade, para que a gente não tenha, não sei se publicou ou não, como é que a gente decide isso? Enquanto a mesa verifica, se vossas excelências entenderem por bem, eu vou fazer uma inversão de pauta, seguir a pauta enquanto verifica, e a gente retorna assim que... Está bem, quando voltar, eu quero discutir a matéria. Então, eu vou seguir a pauta aqui e a gente retorna. Questão de ordem, presidente. Pois não, deputada Élica. Presidente, rapidamente, eu gostaria de deixar consignado o voto contrário da bancada do PT em cinco projetos de concessão de títulos do bloco. É o projeto de resolução 932-2021, que é o prêmio Construtor da Paz, é o primeiro batalhão de polícia do Exército. O projeto de resolução 528-2023, que é o título de cidadã para a senhora da Maris Alves. O projeto de resolução 1422-2022, da medalha de tiradentes Carlos Bolsonaro, o projeto de resolução nº 256-2023, medalha de tiradentes Tarcísio Gomes de Freitas, e o projeto de resolução 456-2023, título de cidadão para Jair Messias Bolsonaro. E também gostaria de adiantar o voto contrário da bancada do PT ao projeto de lei nº 1473-2023, e peço ainda que seja publicado em diário oficial a nota técnica apresentada pela Petrobras para justificar esse voto. Obrigada, Presidenta. Nada. Anuncio, em tramitação ordinária, em votação e discussão única, projeto de resolução nº 932-2021, de autoria do deputado Rodrigo Amorim, que concede o prêmio Construtor da Paz. Antes, porém, nós vamos seguir aqui com diversos projetos de resolução. E já houve um acordo para votação em bloco? Eu vou ler todos. E aí, após a leitura de todos, eu vou abrir para quem vai consignar o voto contrário ou abstenção. O deputado Rodrigo Amorim, a gente precisa verificar o primeiro projeto da pauta, porque, segundo o deputado Luiz Paulo, já houve, eu chamei aqui para a Constituição e Justiça dar o parecer, mas, segundo ele, já foi dado o parecer. Deputado, não foi publicado o parecer. Então, ele pode dar o parecer agora. Então, eu vou voltar ao primeiro da pauta. Retornar ao primeiro da pauta. Anuncio o projeto de lei número 21.5.3.923, de autoreio do deputado Luiz Paulo e doutor Del Dauto, que modifica a lei 9.428, de 30 de setembro de 21, que alterou a redação do artigo 22 da lei 2.657, de 26 de dezembro de 1996, da outra providência. Depende de pareceres da Comissão de Constituição e Justiça, Indústria e Comércio, Tributação de Controle de Arrecadação Estadual, de Fiscalização dos Tributos Estaduais, de Orçamento de Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para me de parecer, pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Amorim. Senhora Presidente, o parecer é pela legalidade, mas vou pedir à Vossa Excelência, se pode nos conceder alguns minutos, só em razão das emendas, para discutir com o deputado Luiz Paulo. Vossa Excelência, pode... A presidência suspende o trabalho por cinco minutos. Obrigado. Para que se chegue aí à conclusão. Obrigado. 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 Não tem acordo para tirar as emendas. Deixa, não deixa sair. Então, está bom, vamos fazer isso. Deixa a gente que está matando. Deixa a gente que está matando. Então. Vamos em frente. Está reaberta a sessão. Depois do diálogo aqui, até com alguns autores das emendas, obviamente o parecer, o projeto está em regime de urgência, discussão única, o parecer é favorável da CCJ, no entanto, há recebimento de emendas. Pedir à V. Exª que siga o trâmite. O parecer é favorável, mas recebidas as emendas, vai sair de pauta e a gente vai fazer a tramitação normal. Então, o parecer é pela legalidade, Sra. Presidente. Pela Comissão de Economia, Indústria e Comércio, o deputado Anderson Moraes. Deputado Anderson Moraes. Deputada Célia Jordão. O microfone, deputada Célia, não está funcionando. Favorável. Favorável. O deputado da Célia sinalizou aqui. Pela Comissão de Tributação, Controle da Arrecadação Estadual e de Fiscalização dos Tributos Estaduais. Deputado Tandie Vieira. Senhora Presidente, se o projeto é do deputado Luiz Paulo, parecia sempre favorável. Pela Comissão de Orçamentos, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Deputado André Correia. Deputado Carlos Macedo. Deputado Doutor Serginho. Deputado Renato Miranda. Deputado Andrezinho Siciliano. Deputado Vinícius Cosolino. Deputado Cláudio Caiado. Deputado Anderson Moraes. Deputado Renata Souza. Deputado Renata Souza. Favorável, presidente. Com os pareceres emitidos, em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu três emendas, quatro emendas e retorna às comissões. Gostaria de informar aos senhores deputados que eu vou ler essas resoluções e votaremos em bloco e, ao final, abrir para quem for fazer a votação contrária ou abstenção. Entre a imitação ordinária e votação em discussão única. Projeto de resolução número 932 de 21. Projeto de resolução 347 de 2023. Projeto de resolução... Esse vai ter que fazer separado. Esse é separado. Tem projeto que não dá. Tem emenda. Então, projeto de resolução 932 de 21, de autoria do deputado Rodrigo Amorim, concede prêmio, custo toda a paz ao primeiro atacante. Presidente, presidente. Isso é para discutir. A primeira já... Sim. Quando a senhora suspendeu, eu falei assim, já fica o meu pedido. E, além do mais, senhora presidente, eu queria pedir, já que vai voltar em segunda, que a senhora conceda, com autoria, ao deputado André Correia, e ao deputado Chico Machado. André Correia e Chico Machado. Por favor. Perdão, deputado, eu cantei. A deputada Lucinha e a deputada Marta Rocha. E a Marta Rocha. Então, apresentamos os trabalhos à ordem e para o deputado Luiz Paulo discutir o projeto 2153 de 23. E aí, que é o projeto 2153. E aí, que é o projeto 2153. Senhora Presidente, deputada Tia Ju, senhoras e senhores deputados presentes em plenário, vou discutir o projeto de lei 2153, de 23 de minha autoria, com o deputado doutor Deodalto, concedido agora com a autoria aos deputados André Correia, Chico Machado, deputadas Lucinha e Marta Rocha. Esse projeto modifica a lei 9.428, de 30 de setembro de 2021. Quem foi o autor dessa lei foi o deputado do PT André Ceciliano, que alterou a redação do artigo 22 da lei 265796, que é a lei do ICMS. O que propôs lá o deputado André Ceciliano é que as mercadorias listadas nos números 03, o que é a mercadoria listada como número 03? São as mercadorias ligadas aos seguintes produtos. Deixa eu ver aqui a 03 qual é. A 03 são as águas minerais invasadas. A mercadoria 39, no número 39 da lista do ICMS. São leites, leite. A 40 são laticínios e correlatos. E 72, vinho, aguardente e outros. Que esses quatro produtos pudessem ser retirados da substituição tributária nas operações internas. O projeto veio à pauta, foi aprovado por todos, sem nenhum problema. E o governador Cláudio Castro regulamentou a matéria, como lhe cabia, deputado Chico. E é bem importante centrar nisso. A lei é de 21. A lei é de 21. Retirou da substituição tributária nas operações internas. Aliás, um movimento na casa que vinha desde 19. Eu me lembro que a água mineral invasada, o deputado Rodrigo Amorim, era uma reivindicação, inclusive, do seu companheiro Kinoploch, quando o senhor defendia retirar a cerveja artesanal. Só de lembrar disso. E naquela oportunidade veio também a demanda do leite. Isso começou em 19. Em 21... A cerveja artesanal foi a primeira que a gente discutiu aqui com a Amacerda. É um projeto de minha autoria. A V. Exª participou de todas as discussões e abriu a porteira para outros setores produtivos. Isso. E só em 21 isso veio à tona. Na hora do governador regulamentar, decupado Chico Machado, o que ele fez? Ele acrescentou operações, retira da substituição tributária, operações internas ou não. Foi o que ele acrescentou de novo na regulamentação. Determinado o segmento de produtores fora do Estado, entrou no Tribunal de Justiça, alegando que o decreto não podia prever não podia prever aquilo que não estava escrito na lei. A Procuradoria do Estado sustentou que quando você diz operações internas ou não, você está se referindo a todas as operações. E era uma interpretação e não falando fora da lei. Mas o Tribunal de Justiça julgou inconstitucional a palavra internas ou não. A Procuradoria recorreu ao Supremo Tribunal Federal, que até hoje não decidiu. Mas está com uma liminar do órgão especial do TJ, ela está suspensa. Ninguém está tendo esse direito. E o que a gente fez ao propor o projeto de lei foi explicitar operações internas ou operações interestaduais. Aí vem um deputado e diz fazer audiência pública, audiência pública de lei que já foi aprovada em 2021. A gente não faz audiências públicas das propostas deles aqui que são recentes. Além do mais, além do mais, é porque o Estado vai perder dinheiro. Perder dinheiro não vai ganhar dinheiro. Quissá 500 milhões de reais por ano. Por quê? Porque na operação com leite, deputado Munir, e o senhor tem lá em Barra Mansa e de Barra Iperaí fortes produtores de leite, principalmente em Barra Mansa, por quê? Porque quem é fora do Estado, quando entra na lei do Rio Log, que é a lei dos atacadistas, trabalha com alíquota interna de 12 e para os outros é 20, que é alíquota geral, que é 18 mais 2 de fundo estadual de combate à pobreza. Então, eles se acreditam de 8%. E por que que algum deputado está reagindo? Porque eles não vão poder se acreditar mais em 8%. E não podendo se acreditar nos 8%, o preço deles tem que ser igual a quem produz aqui no Estado do Rio de Janeiro. E se acreditar em 8% no leite é se apropriar de recursos na ordem de 500 milhões de reais. Então, não vai ter perda de receita, vai ter ganho de receita. Então, eu pedi para discutir a matéria, senhora presidente, porque muitas vezes eu voto aqui quanto interesse de Firjan, quanto interesse de Petrobras, quanto interesse de Fê Comércio, eu voto sempre a favor do Estado. Mas, nesse caso específico, todos que defendem os produtores locais, Fê Comércio, estão todos a favor. só não está a favor quem defende as indústrias que estão fora do Estado e que trazem esse material. Tem produtor de leite, como é que pode, deputado Munir, o leite de fora entra no mesmo estabelecimento, como é que tira duas notas fiscais com produtos com preços diferentes, o de fora mais barato com o de dentro. Isso é uma outra impossibilidade e uma inconstitucionalidade gritante, o mesmo produto não pode ter duas alíquotas diferentes. mas parece que o povo aqui, uma parte, felizmente eu sou uma parte, não quer enxergar a dura realidade do Estado. Prefere viver na fantasia ou simplesmente olhando para o seu próprio umbigo. Muito obrigado, senhora presidente. Obrigado. Obrigado. Luiz, Luiz. Ah, não se... Pois não, deputado. Ainda está em discussão isso? Não, é o que o deputado Luiz Paulo, ele tinha pedido para discutir, mas eu já cantei, inclusive já aprovei o projeto. Ah, já está aprovado. Já está aprovado. Já, já tinha... Desculpa, eu já tinha cantado que o projeto recebeu três emendas e retorna às comissões. Eu só queria, então... Quatro emendas. Se ajude, levando em conta a sua alta condescendência e sabendo que eu sou uma pessoa razoavelmente disciplinada, dizer que eu apoio muito esse projeto do deputado Luiz Paulo, porque ele está cuidando simultaneamente da saúde das pessoas e da saúde financeira do Estado. Era essa a minha declaração. Veja, vossa excelência, como eu fui sintético, eu mesmo me surpreendo às vezes. anuncio em tramitação ordinária, em votação e discussão única, projeto de resolução número 932 de 21 de autoria do deputado Rodrigo Amorim, que concede o prêmio consultor da paz ao primeiro batalhão de polícia do Exército, parecer da comissão de normas internas e proposições externas favorável. favorável. Novo parecer às emendas de plenário da comissão de normas internas e proposições externas. Contrário. Relator, deputado Rodrigo, deputados Rosenberg Reis e Fred Pacheco. Em votação, o parecer da comissão de normas internas às emendas de plenário. Srs. que aprovam, permaneçam como estão. Rejeitado. Em votação, o projeto original. Srs. que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai a promulgação. Consignar o voto contrário da bancada do PSOL, do deputado Carlos Mink, do PCdoB, da bancada do PSOL, já consignei todos. Do PT é bancada, só da deputada Verônica Lima, PSB é a bancada. Deputado Luiz Paulo. Só uma explicação, senhoras e senhores. Eu queria me abster porque eu sou defensor da tese que a medalha é responsabilidade de quem dá. Infelizmente, o projeto de resolução sobre esse tema não vem à pauta. Então, eu queria só deixar assinalado que quando eu levantar o braço, é sempre pela abstenção. Abstenção, deputado Luiz Paulo, já consignei do PCdoB, contrário, e a deputada Marta Rocha, abstenção também. Os demais... presidenta... Eu vou repetir, só um minuto, deputada Dani. A Élica já registrou a bancada contrária do PT. Novamente, só para registrar, bancada do PSOL, contrário, bancada do PT, contrário, PCdoB, contrário, abstenção do deputado Luiz Paulo, e abstenção da deputada Marta Rocha na matéria. Para declarar voto, presidenta, queria dizer aqui do respeito da bancada do Partido Comunista do Brasil ao acordo que firmamos no Colégio de Líderes. O que não significa que nós estejamos impedidos por conta desse acordo de fazer a declaração de voto e de manifestar nossa opinião que carrega, que pavimenta motivos pelos quais nós fomos eleitos e estamos aqui. No momento em que essa matéria veio à pauta, no início deste ano legislativo, nós fomos veementemente contrários em respeito à memória daquelas e daqueles que lutaram no período mais nefasto da interrupção democrática do nosso país contra o arbítrio e que foram vitimados nos porões do referido batalhão de polícia do Exército. Em nome da memória desses combativos soldados que lutaram não só pelo reestabelecimento da democracia, que eram mulheres, que eram jovens, mas que também lutavam por outros horizontes e marcos democráticos em que a classe trabalhadora e populações historicamente vulnerabilizadas pudessem ter direito a partilhar dos frutos desta nova construção democrática e que tiveram as suas vidas brutamente ceifadas por conta de torturas, de civícias e que até hoje muitos deles não têm sequer do Estado brasileiro reconhecida a sua luta e que o Estado brasileiro se furta em dar conta de dizer onde eles estão inclusive para que as famílias possam enterrá-los dignamente e queria aqui nesse momento afirmar a luta, a força do Partido Comunista do Brasil que entregou os seus valorosos combatentes no fronte dessa resistência dizer que é por conta disso que nós estamos aqui no Parlamento e que votamos contrários à matéria legislativa Deputada Dani só deixando claro que a votação como agora eu vou submeter os demais a votação em bloco não impede a manifestação nunca foi impedido qualquer acordo aqui não impede nunca foi impedido que não é possível fazer isso impedir a fala nem a manifestação individual de cada deputado o que houve-se um acordo para a votação da concessão dos projetos de resolução mas todos tanto as bancadas como individualmente os deputados poderão se manifestar se consignando os seus votos pois não deputado o acordo senhora presidente houve sim eu posso até entender ter entendido errado ia votar em bloco a gente registrava primeiro o voto contrário separado e depois se manifestava foi encaminhado nesse sentido eu posso ter entendido errado foi encaminhado perfeitamente assim deputado Luiz Paulo perfeitamente é que tem três resoluções dessa que tem emendas aí só vou ler esses três em seguida vou submeter novamente ao parlamento vou votar em bloco e abrir tanto para resistar os votos consignar os favoráveis as abstenções e abrir para declaração de voto mas encaminhamento foi esse só para declarar voto nesse ponto já que a vossa excelência encaminhou ele sozinho e esse é um projeto especialmente polêmico quando ele veio a pauta na primeira vez eu fiz questão de combatê-lo porque o primeiro batalhão de polícia do exército foi onde funcionou o doicode onde foi um espaço de tortura onde foi um espaço de morte nos períodos de ditadura que marcaram o nosso país especialmente a ditadura civil militar a gente não pode de forma alguma banalizar que a prática da tortura do estado arbitrário do autoritarismo da construção de ditaduras seja homenageado seja referendado seja referenciado em nome daqueles que lutaram contra a ditadura mas especialmente em nome daqueles que tombaram que morreram que foram torturados que desapareceram que perderam seus familiares desaparecidos a gente não pode nunca banalizar que o espaço que serviu como espaço de tortura seja referenciado a gente luta para que as forças armadas brasileiras se consolidem como forças armadas comprometidas com a democracia e com o estado de direito a gente luta para que a gente não viva mais no nosso país períodos sombrios como o que viveu na ditadura civil militar para isso a gente não pode passar pano para a história a gente não pode apagar as marcas da violência do autoritarismo e do terror de estado que marcaram o nosso país e o primeiro batalhão de polícia do exército foi um dos instrumentos de repressão de violência que marcaram a ditadura civil militar no Brasil por isso o voto da bancada do pessoal é um voto contrário não um voto contra as forças armadas que a gente quer que sejam cada vez mais democráticas mas um voto contra o papel cumprido pelo primeiro batalhão de polícia do exército na repressão no autoritarismo na perseguição na tortura e na morte daqueles que lutavam por democracia também rapidinho eu não declaro é sobre esse é sobre esse só serão três que eu vou ler porque tem emendas esse tem emenda também esse teve emenda já votei o parecer foi contrário às emendas tá bom eu só vou falar 30 30 30 segundos antes antes porém eu queria registrar a presença da defensora pública geral a doutora patrícia que está conosco aqui nessa tarde parabéns a primeira defensora pública a mulher a sentar na cadeira da defensoria pública depois de 68 anos de defensoria muito nos orgulha a senhora nos representa e hoje nós estará estaremos aqui no bloco aprovando duas medalhas para a doutora patrícia uma medalha tiradentes que foi proposta minha e a outra que é a Marielle Franco proposta da deputada Renata a senhora merece essas honrarias a senhora merece tudo de bom pela sua trajetória na defensoria a senhora merece mais do que isso e é um prazer e nos honra muito tê-la aqui nesse plenário nessa tarde e pode ter certeza com unanimidade dos deputados e eu já de antemão aqui já abro a medalha da doutora patrícia para a coautoria dos deputados que quiserem assinar junto comigo como eu fiz com os demais defensores públicos tá aí eu vou depois que eu cantar o bloco eu vou colher todos que quiserem assinar junto para a nossa primeira mulher defensora pública geral do estado do rio de janeiro serei serei muito breve presidente bom primeiro aproveitando aqui doutora patrícia dizer que nós consideramos a defensoria pública do rio de janeiro a melhor do brasil sempre presente em todas as audiências seja para mulheres estudantes religiões discriminadas e vossa excelência tem essa trajetória vai contar com apoio carinho de todos nós aqui presidenta tia ju já tive colocou a mão deve ter que chegar alô desmarrei não sobre esse projeto eu queria esse projeto de resolução 932 a deputada dânia já falou deputada dânia balbi deputado flávio serafine não repetirei os argumentos eu só vou dizer é dirijo me dirijo aqui a todos nós dizendo o seguinte eu senador marquinho quando eu fui ministro a gente fazia várias operações junto com o exército brasileiro o exército brasileiro foi essencial para o combate do desmatamento da amazônia agora especificamente no rio de janeiro nesse período eu deputada dânia balbi eu não fui torturado nesse batalhão mas fui torturado na vila militar do rio de janeiro e outros colegas meus foram torturados nesse batalhão então na mesma linha do flávio serafine e de vossa excelência o exército merece todo o nosso carinho e respeito eu reconheço quando eu fui ministro reduzimos a metade do desmatamento da amazônia seria impossível sem o apoio do exército brasileiro são 99% são nacionalistas gostam do meio ambiente eu me dirigi a eles deputada dânia balbi dizendo o seguinte não podemos deixar que tirem o verde da nossa bandeira eles respondiam selva selva e ajudava a combater o desmatamento então o exército brasileiro merece todo o nosso apoio agora aquele período ruim houve realmente aqueles que se sujeitaram a torturar e desaparecer militantes e isso tem que ser diferenciado uma coisa da outra uma é a nossa instituição que a gente deve valorizar e a outra é um triste passado que a gente só pode condenar obrigado tia Ju eu fiquei mais um pouquinho que o vossa excelência estava dando um beijo na nossa defensor pela ordem por favor anuncio senhora presidente sobre o projeto diante das manifestações contrárias eu não posso deixar aqui de fazer uma menção a um período escutei muito falar de ditadura e tal mas vejo sempre um ar de revanchismo dessa turma um momento histórico indispensável para o Brasil onde graças àquele movimento nos libertaram de uma ditadura comunista tal qual existe hoje na Venezuela tal qual existe hoje em Cuba lugares que essa turma idolatra então meu respeito ao batalhão de polícia do exército primeiro batalhão que é meu vizinho na Tijuca ao contrário de tudo de nefasto que eles têm argumentado aqui é um local que hoje recebe jovens tira jovens muitas vezes da criminalidade talvez seja um dos grandes movimentos de inclusão social que existam no Rio de Janeiro hoje e não me causa nenhuma estranheza toda vez que há uma manifestação para aclamar alguém que libertou o Brasil da ditadura comunista alguém que zela pelo patriotismo é como se fosse água benta porque eles ficam em frangalhos ficam um pandemônio se surge quando se tenta valorizar as cores verde e amarela quando tenta se valorizar o patriotismo não me surpreende esse tipo de manifestação mas fica aqui a alusão que eu faço com muito orgulho ao primeiro batalhão de polícia do exército o prêmio construtor da paz por ter trazido a paz para o nosso país para nos libertar de uma ditadura comunista que eles tanto amam é aquele negócio acuse do que acusam do que verdadeiramente são quem faz aqui toda o enaltecer as ditaduras comunistas são eles inclusive estampando a figura de ditadores na sua camisa na sua bandeira de luta política e não reconhecendo a verdade que a nossa cor é verde e amarela a nossa bandeira jamais será vermelha obrigado registrar também a presença da defensora pública Maria Carme que sempre está conosco que hoje acompanhando a nossa defensora pública geral doutora Patrícia anuncio o projeto de resolução número 347 de 23 de autoria do deputado Carlos Mink que concede prêmio Ananeri de Saúde pós-morte a senhora Rosa Amélia Alves de Araújo pareceres da comissão de normas internas e proposições externas favorável com emendas relator deputado Guilherme Della em discussão não havendo o que ele tinha encerrado a discussão em votação as emendas da comissão de normas internas senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado em votação o projeto assim emendado senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado a redação final anuncio o projeto de resolução número 290 de 23 de autoria do deputado Vinícius Cosolino ou perdão de autoria é projeto de resolução 297 de 23 de autoria do deputado Vinícius Cosolino que concede o prêmio cidadania direito e respeito à diversidade Carmen Luzia Oliveira Pinto parecer da comissão de normas externas normas internas e proposição externa favorável com emenda relator deputado Guilherme Delaroli em discussão não ouvindo o que queira discutir encerrada a discussão em votação as emendas da comissão de normas internas é os senhores que aprovam permaneçam como estão rejeitado em votação projeto assim emendado os senhores que aprovam projeto original os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a promulgação é registrar a presença da nossa eterna Tânia querida deputada Tânia que sempre lutou pela pessoa com deficiência e luta até hoje seja muito bem vinda minha querida eu agora volto ao plenário submeto aos senhores parlamentares senhores e senhoras para seguir com a votação das demais resoluções em bloco os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado em votação os projetos de resolução em bloco os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vão a promulgação é gostaria de abrir para que os senhores e senhoras que forem votar exceto a bancada do PT que já a deputada élica já se manifestou sobre os seus projetos os demais deputados que tiver algum projeto de resolução contrário ou abstenção que por favor só se limite a votar por gentileza contrário e dizer só os números para que a gente possa anotar antes porém antes porém vou votar vou votar o requerimento número 45 de 23 de autoria deputada Zaidan que solicita aprovação do prazo de funcionamento da comissão especial para conduzir diagnóstico preparar é preparar propostas e articular medidas que possibilitam a reabertura do Cine Clube 22BE de Macaé Rio de Janeiro prazo de 23 de novembro de 2023 senhores que aprovam o problema das comissão aprovado deputado Luiz Paulo senhora presidente eu poderia coletivamente registrar as minhas abstenções eu estou me abstendo no 132 da pauta no 204 no 180 no 187 e estou querendo louvar louvar as condecorações a nossa querida chefe da defensoria pública aqui presente e queria também louvar as condecorações do número 44 que é da senhora Ilde Bogossian que tem uma história de heroísmo dentro da sua família da nossa conselheira Andréa Siqueira do desembargador que é o 197 do desembargador Marcos Abraão que é o 202 eu sou autor da medalha e também do 221 que é do ex-deputado André Ceciliano então queria registrar meu louvor e minha abstenção obrigado senhora presidenta registrar abstenção nos projetos de resolução número 138 338 494 477 127 268 434 519 536 537 e 218 e queria registrar os votos contrários no projeto de resolução número 932 de 2021 já registrado também no projeto de resolução número 528 de 2023 número 1422 de 2022 número 217 de 2023 276 de 2023 e número 456 e queria só dizer que registrando esses votos contrários manifestar a indignação pelo que ocorreu ontem na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo quando manifestantes representando a vontade legítima da maioria esmagadora da população adentraram a Casa do Povo para tentar serem ouvidos e encaminhar para os representantes do Parlamento que lá estavam a posição contrária às privatizações encaminhadas pelo senhor Tarcísio e foram violentamente reprimidos pela Polícia Militar e é por isso que eu acredito que essa Casa não deve entregar uma honraria da estatura da medalha para o senhor Tarcísio Obrigada Deputada Marta é por gentileza deputada Dani se puder encaminhar por escrita aqui a mesa por favor deputada Marta Rocha Presidente inicialmente louvar aqui aplaudir a indicação da doutora Patrícia nós mulheres desse parlamento que estamos acostumadas a ter sempre aqui a doutora Maria Carmen a doutora Flávia que é lá da violência contra a mulher a doutora Thais a nossa querida amiga guerreira Thais guerreiro que caminhou com a gente nas questões da saúde e para alegria nossa esse ano a defensoria pública ia ser conduzida por uma mulher e quis aí por mérito competência o destino escolheu a doutora Patrícia que tem se revelado aqui a uma pessoa muito sensível e sempre muito atenta as demandas não do deputado mas dos deputados mas entendendo que a fala de um deputado representa sempre a voz e o segmento do povo do estado do Rio de Janeiro então parabéns esse mérito é seu merecido e nós estaremos aqui para aplaudir com certeza quero também deixar aqui meus cumprimentos aos meus companheiros da polícia civil doutora Daniela Terra doutor Flávio Ferreira Rio Rodrigues doutor Délio César todos os delegados de polícia a gente sabe da importância da polícia civil onde há democracia há participação da polícia é a polícia civil que faz a investigação é a polícia civil a garantidora dos direitos previstos no artigo 5º da Constituição Federal então sem dúvida nenhuma eu quero aplaudir aqui a iniciativa dos companheiros que também concederam essa medalha dizer aqui também que não é possível falar na história do Rio de Janeiro na história do país sem falar de Delgar de Ângel da luta da sua mãe do que representou a luta do seu irmão e do que ela representa até hoje sendo uma voz em defesa da democracia então nossos aplausos aqui a concessão da medalha a Delgar de Ângel e apenas manifestar a nossa abstenção entendendo que como já foi dito aqui a responsabilidade é sempre do deputado que a indica mas eu quero manifestar aqui a minha abstenção no PL 528 PL 204 PL 240 PL 1422 muito obrigada presidenta deputada Verônica Lima muito rapidamente só um minutinho deputada Verônica deputado Giovanni Ratinho o microfone de vossa excelência está aberto vazando aqui muito obrigada pois não deputada Verônica alô presidenta a nossa líder da bancada deputada Élica Takemoto já fez aqui o registro dos votos encaminhamento de votos da bancada do PT mas eu queria também agregar o voto contrário nosso no 138 338 494 477 127 228 desculpa desculpa 268 434 519 536 537 218 para além dos que a deputada Élica já havia registrado esses no caso os nossos se puder me dar essas anotações que o deputado o Marquinhos estava anotando outros encaminhamentos deputado Jari boa tarde senhora presidenta encaminhamento pela bancada do PSB abstenção 1422 456 2023 276 2023 528 2023 e coautoria entendimento com os deputados Munir Francisco e a deputada Marina Silva projeto de resolução 505 barra 2023 projeto de resolução 506 23 projeto de resolução 447 23 projeto de resolução 450 23 projeto de resolução 451 4453 2 yesterday Gallery 450 resolução 453 23 projetos de resolução 454 de 23 projeto de resolução 463 de 23 projeto de resolução 472 23 projeto de resolução 473 23 projeto de resolução 1521 de 23, projeto de resolução 445 de 23, projeto de resolução 446 de 23, projeto de resolução 448 de 23 e o projeto de resolução 469 de 23. Se puder encaminhar... Já foi encaminhado. Obrigada. Deputada Renata Souza, vai... Ah, deputado Flávio Serafim. Deputado Tia Ju, quero registrar aqui os votos contrários da bancada do PSOL ao projeto de resolução 04 de 2023, ao projeto de resolução 2022 de 2023, 428 de 2023, 223 de 2023, 433 de 2023, 528 de 2023, esse, por exemplo, a senadora Damares Alves, nenhuma contribuição para o nosso país, ao projeto de resolução 1537 de 2023, 1422 de 2022, esse também é outra figura que não dá nenhuma contribuição positiva para o nosso país, 217 de 2023, 218 de 2023, 276 de 2023, 456 de 2023, e abstenção nos projetos 225, 226, 240, 440, 338, 364, 494, 135, 290, 441, 442, 447, 513, 224, 268, 314, 434, 92, 350, e 469, todos de 2023. E quero, deputada Tia Ju, parabenizar a Vossa Excelência, parabenizar a deputada Renata, pela iniciativa de conceder a medalha Tiradentes à Defensora Geral do Estado do Rio de Janeiro. Eu tive a oportunidade de conhecê-la antes dela ser Defensora Geral, atuando em causas de interesse público, na defesa do consumidor, na defesa dos usuários do transporte aquaviário, e a atuação da doutora Patrícia é simplesmente incrível, do ponto de vista da competência, do comprometimento, da sensibilidade, da escuta, tudo o que a gente espera da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, que é a melhor Defensoria Pública do Brasil, a doutora Patrícia encarna pessoalmente na sua atividade profissional, no seu comprometimento. Então, parabenizo, evidentemente, a doutora Patrícia, parabenizo, vossas excelências, pela iniciativa, e peço a ambas coautoria, porque essa é uma homenagem que eu gostaria de assinar embaixo. Deputada, já concedida, tá? Deputada, presidenta, Tia Ju, quero parabenizá-la pela iniciativa de homenagear a nossa querida Defensora Geral, Patrícia Cardoso, que a gente acompanha o trabalho, sabe o seu comprometimento com a instituição, Defensoria Pública do Estado, porque, deputada Tia Ju, a gente vê que a Defensoria Pública exerce um elemento que é central hoje para a democracia brasileira, para a democracia do Rio de Janeiro, que é garantir que o sistema de justiça seja acessível às pessoas pobres, às pessoas que estão nas favelas, nas periferias, pessoas que têm a sua dignidade humana desrespeitada e, ainda assim, não conseguem acessar o sistema de justiça. Então, a Defensoria Pública, hoje, é um dos órgãos democráticos que a gente precisa fortalecer e reconhecer cada defensor e cada defensora pública que se compromete na defesa intransigente da justiça e daqueles que são mais empobrecidos na nossa sociedade. E por que não dizer também, deputada Tiaju, que essa honraria, na verdade, engrandece a Assembleia Legislativa. Afinal de contas, a gente tem na Defensoria Pública o núcleo de mulheres que é muito atuante, ali o NUDEM, a gente tem tantos outros núcleos da Defensoria Pública que estão cotidianamente nas audiências públicas que fazemos aqui na Assembleia Legislativa, diferente de outros órgãos, senhora presidenta, que dificilmente a gente fica ali pedindo para os órgãos para mandar seus representantes, inclusive órgãos do governo, para mandar seus representantes para as audiências públicas e eles não vêm. A Defensoria Pública é hoje um dos únicos órgãos que atende prontamente a cada pedido da Assembleia Legislativa. Então, eu acho que essa sinalização é importante que a gente dê porque, óbvio, se a gente está falando de instituições democráticas e que a Casa Legislativa precise e pode se amparar também nesse trabalho, é central esse reconhecimento da reciprocidade entre as instituições. Então, parabéns, doutora Patrícia Cardoso. Muito obrigada. E, deputada Tia Ju, rapidamente, só porque aprovamos também aqui no Bojo, o reconhecimento para a FAFERD, que é a Federações de Favela do Rio de Janeiro, que fez 60 anos e que, muitas vezes, essa história também da FAFERD com o combate e a resistência, né, à ditadura militar, a toda uma lógica antidemocrática empenhada em todo o Brasil, em especial no Rio de Janeiro, mas a FAFERD teve uma atuação central. Então, homenagear a FAFERD aqui também é fazer justiça aqueles pretos favelados pobres que se organizaram para reivindicar direitos para a favela e para as periferias, desde saneamento básico, moradia digna, saúde, educação, enfim, todos aqueles direitos e que superem essa lógica de tentar criminalizar a favela e a periferia pela sua pobreza, pela sua miserabilidade. Pelo contrário, a FAFERD demonstra o quanto que as favelas são lugares onde deve ser reconhecida a dignidade humana. E, por último, o prêmio concedido aí a honraria à nossa querida líder aí do movimento negro e todo o trabalho que tem feito, senhora presidente, justamente garantindo que o povo preto, que o povo pobre também tenha reconhecimento. Então, a gente também observar o quanto que essas pessoas constroem para além daquilo que a gente observa em termos de tentativa de retirada de dignidade do nosso povo preto, reconhecer a Helena Toyodoro Lopes e conceder a medalha Tiradentes, um ativista do movimento negro, uma intelectual negra, também é superimportante. nos seus 80 anos, a gente fazer com que uma mulher negra intelectual que foi e é líder do movimento negro, da história do movimento negro no Brasil, é também honrar essa casa. Então, também agradeço aos pares pela aprovação da medalha Tiradentes para a querida Helena Teodoro Lopes. Muito obrigada, presidente. Deputada Dani. Senhora presidenta, a nossa alerje tem a sorte enorme de ter aqui, entre os 70 deputados, uma deputada tão atuante e tão comprometida como a Dani Balbi. Mas eu não sou a Dani Balbi, eu queria só deixar registrado que o projeto 156 da pauta, que é o projeto de resolução 373 de 2023, não é da excelentíssima deputada Dani Balbi, e sim dessa que vos fala, deputada Dani Monteiro. Queria aqui registrar votos, inclusive, começando por aí, o 156 da pauta, agradeço a todos os deputados que votaram favorável em prol do coletivo de mulheres pretas de Valença, senhora Tia Ju, porque vemos uma herança forte da monocultura do café na região, mas essa era algo protagonizado essencialmente por mulheres. Em cidades como Vassouras, você vê toda uma tentativa de reconstrução da história de mulheres na produção do café. Então, a homenagem a essas mulheres valencianas é para essa luta, para mulheres que, desde o passado até aqui, lutaram arduamente para manterem suas famílias em pé. Queria elogiar, senhora presidenta, também o projeto de autoria da deputada Marta Rocha, que dá uma homenagem pós-mortem àquele que foi nosso companheiro de partido e também uma grande estrela na política, mas que, infelizmente, perdemos. Ex-deputado federal, David Miranda, que recebe essa homenagem pós-mortem onde é mais que devida. David lutou contra muitas injustiças sociais e, no fim da sua vida, lutou pelo direito à própria vida. Ficou meses internado, meses no CTI, UTI, e, infelizmente, fez a passagem e nos deixou e essa homenagem é mais que merecida. Agradecer também a todos os deputados o voto favorável na medalha Tiradentes para Silvio de Almeida, o ministro dos Direitos Humanos, o primeiro homem negro nesse cargo que vem fazendo um trabalho ímpar com uma sensibilidade e um dos maiores intelectuais do nosso tempo histórico com uma enorme sensibilidade para a produção da política pública. Então, Silvio merece essa maior comenda da casa e nós entregaremos essa homenagem com gosto, um homem preto defensor dos direitos humanos. querendo elogiar e também pedir com a autoria a medalha da Patrícia, nossa defensora pública geral e me somar a todas as felicitações e manifestações favoráveis que aqui houveram. A gente da Comissão de Direitos Humanos tem um trabalho ímpar com o doutor André e o Nudede que muito nos ajuda nas violações do Estado e no acesso à justiça das populações mais vulneráveis. Por fim, senhora presidenta, falar também que colocamos várias homenagens para coletivos à Rede Mauó, Haiti e Aqui, Venezuela Global, LGBT+, movimento, que são movimentos que cuidam da migração e do refúgio das mais diferentes comunidades no nosso Estado. Por vezes, por ausência do poder público, são esses coletivos, são essas organizações da sociedade civil que dão conta das demandas de vulnerabilidade que essa população sofre. por fim, senhora Tia Ju, mesmo, mesmo, gostaria agora da atenção de Vossa Excelência, pois queria agradecer a medalha que Vossa Excelência colocou na pauta para o consul chinês. Acho que esse trabalho é primoroso, já falei para a Vossa Excelência em outras oportunidades, acho que o Brasil tem muito a ganhar e crescer com essa parceria com a China, ela está acontecendo em várias estruturas, mas aqui na Lerge a Vossa Excelência que está de frente nessa pauta, eu não poderia deixar de elogiar a medalha para a Tian Ming. Parabéns pela medalha, uma homenagem devida e merecida e que essas relações econômicas, sociais e políticas Brasil e China estreitem cada vez mais no próximo período. Obrigada. Senhora Presidente. Já concedo a Vossa Excelência, só eu abri com a autoria na medalha da doutora Patrícia e aí consignar aqui o deputado Dionísio Lins, Dani Monteiro, Flávio Serafini, Renata Souza, Carlos Mink, Marta Rocha, Dani Balbi, professor Josimar, quem mais da doutora Patrícia, a defensora, Valdo Seaza e os demais estão abertos com a autoria. Depois só fazer o registro. Pois não, deputado? Senhor Presidente, para não atrapalhar o bom desempenho da casa e da sessão, como eu tenho uma lista muito extensa para consignar votos contrários, eu vou deixar aqui na mesa diretora essa lista que figuram também os deputados Rodrigo Amorim e Felipe Poubel deixar consignado esses votos contrários. Mas tem um dos votos que eu gostaria de, faço questão explicitamente de dizer que é o voto da presidente do PT, a senhora Glaise Hoffman, conhecida na lista da Odebrecht como amante. Então, deixar aqui o meu repúdio a essa medalha amante. É uma pena que a gente não pode pedir verificação da amante porque tem acordo, mas fica aqui consignado nosso voto contrário e nosso repúdio. Presidenta, uma questão de ordem rápida, só queria pedir com a autoria primeiro congratular a honraria concedida à queridíssima Rita Von Hunt, à doutora Ariadne da Unifesp e ao nobre combatente parlamentar David Miranda. Então, queria solicitar ao deputado Flávio Serafini e à deputada Marta Rocha com a autoria nesses dois projetos de resolução. Também abria com a autoria, além da doutora Patrícia, o título de cidadã à senadora Damares. Então, os deputados que quiserem assinar também junto para a senadora Damares, também eu abro com a autoria. Presidente. Rodrigo Amorim, Pobel, Alain, que eu fico chamando de atentado, Alain, com a autoria também? Pois não, deputado Felipe Pobel. Presidente, reiterar aqui que a nossa lista é uma lista grande, de qual não concordamos de receber honraria. Então, a lista encontra na mesa diretora, mas, em especial, o 455 de 2023. Inaceitável, essa casa propôs a medalha para o presidente nacional do PT, a qual o deputado Alain Lopes já falou aqui, ela tinha um condinome na lista de propina da Aldebrecht como amante, só que, vossa excelência, deputada Alain, esqueceu do outro condinome dela, Coxa. Então, inaceitável, essa casa propôs a maior honraria para a pessoa que recebia propina da Aldebrecht com condinome amante e coxa. Muito obrigado, presidente. Deputado Flávio Serafim. Presidente, queria só conceder as coautorias que a deputada Danimbal solicitou. Senhora presidente, ratificar as palavras aqui do líder da nossa bancada, eu, Felipe Poubel e Alain Lopes, que apresentou uma lista extensa contra todas essas incongruências da esquerda que a gente não pode, infelizmente, com o nosso voto, permitir a maior comenda, a maior honraria do Estado do Rio de Janeiro para essas figuras deploráveis, dentre elas, representada pela deputada, ex-deputada que eles já citaram aqui anteriormente, líder desse grupo. Então, o nosso voto contrário e aqui também, senhora presidente, ratificar o meu nome na lista, apresentada pelo deputado Alain Lopes, deputado Felipe Poubel e dizer que, dentre as honrarias, dois ex-colegas, dois deputados dessa casa, deputado Alexandre Freitas e deputado Luiz Martins, sempre conosco, subsecretário de governo atual, que merece o reconhecimento por sua trajetória, assim como o nosso colega deputado Alexandre Freitas também, destacar que nós estamos dentre outros, homenageando dois ex-colegas e fica aberto aqui a coautoria para quem quiser participar também dessa honraria. Então, obrigado, presidente. Assinar com vossa excelência para os dois colegas. Declaração de voto, vossa excelência. senhoras e senhores, senhoras e senhores, eu quero aqui, neste momento, agradecer a todos os nossos companheiros a aprovação de uma homenagem que fiz ao lado do querido companheiro Rodrigo Amorim, que é, efetivamente, o xerife, o xerife da legalidade. E nós demos e fizemos em conjunto a homenagem ao secretário André Moura. E esta casa aprovou e ele representa o estado do Rio de Janeiro em Brasília e faz acontecer, é uma justa homenagem, porque traz para nós os investimentos, cuida do governador Cláudio Castro. Assim sendo, eu quero agradecer o meu companheiro, o xerife da legalidade de assinar comigo essa justa homenagem ao nosso querido secretário André Moura. Quero agradecer também a todos os companheiros o apoio que nos deu para aprovação também da medalha Tiradente e respectivo diploma ao querido e companheiro jornalista, escritor, presidente da Academia de Letras, ilustríssimo Merval Pereira. Merval Pereira faz acontecer na Rede Grupo. é um jornalista isento, competente, capaz, esta casa fez justiça em aprovar a medalha Tiradente para esse grande jornalista e presidente da Academia de Letras do Rio de Janeiro. Agradecer também, por último, do diploma Barbosa Lima Sobrinho à Super Rádio Tupi pelos 88 anos de existência. A Super Rádio Tupi eu tenho o privilégio de ter como amigo o presidente hoje da Tupi e presidente nacional dos Diários Associados, que é o José Marge Mendes. José Marge Mendes pegou a Rádio Tupi num constrangimento grande e recuperou. Hoje é líder absoluto em audiência no Estado do Rio de Janeiro e, por que não dizer, no Brasil, até onde chega as ondas da Tupi. Então, eu quero agradecer a todos os meus colegas por ter apoiado e nos ajudado nessa justa homenagem do prêmio de diploma Barbosa Lima Sobrinho à Super Rádio Tupi pela celebração dos seus 88 anos. Tenho dito muito obrigado e obrigado pelo talento. Presidenta, Presidenta Tia Ju, olha só, quem comanda o espetáculo são as mulheres. A eleição que vem vai ser só mulher. com a palavra Sua Excelência à delegada-chefe de polícia que fez acontecer na segurança pública, Marta Rocha. Por favor. Muito obrigado. Tenho dito que Deus nos abençoe. Deputada Marta Rocha, me permita só, antes registrar aqui, consignar o voto contrário do deputado Rosenberg Reis nas seguintes resoluções, na 296, 297, 298, 197, 213, 283, 393, 394, 521, 215, 318, 288, todas de 23. Deputada Marta Rocha. Presidente, mais uma vez, elogiar a sua iniciativa na concessão da medalha tiradentes para a doutora Patrícia, defensora pública geral do Estado do Rio de Janeiro, deixar aqui registrado o meu agradecimento pela concessão da coautoria, e eu quero fazer rapidamente duas ponderações. A primeira, para abrir a coautoria já solicitada aqui, para a medalha tiradente pós-mortem, ao deputado federal Dave Miranda. Dave Miranda passou pelo PSOL, deixou saudade, passou pelo PDT e deixou muita saudade. Ele foi um companheiro muito querido, um bravo guerreiro em vida e na doença, quis a vida, o mundo, Deus, que ele fosse muito rápido, nos deixasse, mas deixou para trás tudo aquilo que ele construiu na defesa da igualdade, na defesa da luta contra o preconceito, no enfrentamento à AIDS, ele que presidiu com o Maguerre Franco a CPI, a Frente Parlamentar na Câmara Municipal, quando ambos eram vereadores do enfrentamento à HIV AIDS. Então, eu me sinto muito honrada de ter ouvido aqui de vários parlamentares, de outros partidos, pedindo a coautoria e essa coautoria será dada e juntos nós vamos fazer aqui uma grande homenagem para aquilo que representou David Miranda, onde quer que ele esteja e lá do céu, com certeza ele está aqui na alegria de ver que nós continuamos a sua luta. E nesse dia de vascaíno, nós não ganhamos mais, estamos aqui com uma felicidade típica de quem venceu, de quem chegou à final do Brasileirão, não podia deixar de registrar aqui a minha alegria de conceder essa metade a esse atleta olímpico do vôlei, a esse vascaíno raiz que é o Fernando Rossio de Oliveira, que na verdade é o meu querido companheiro Fernandão do vôlei, esse homem tão preocupado com o meio ambiente, com o esporte, com a juventude, então muitíssimo obrigada Fernandão por você representar tudo isso que você representa e por você ser sempre uma voz em defesa da cidadania e do Vasco da Gama e que bom poder caminhar ao seu lado e aí daqui a pouco a gente se encontra para cantar aqui casaca, casaca, a turma é boa é mesmo a da Fusarca, me desculpam, me desculpem Vasco da Gama. Com autoria para a medalha da deputada Marta Rocha para quem? David Miranda também solicita aqui também, presidente. Renata Souza, Carlos Mink, professor Josimar. Professor Josimar, pediria aos novos deputados que fossem mais breves nas suas declarações. Professor Josimar, por favor. Posso uma questão de ordem rapidamente, professor Josimar? Uma questão de ordem muito rápida. Primeiro, Tia Ju, eu queria dizer que hoje eu tenho uma visita ilustre aqui no plenário que o meu afilhado está aqui presente, o Bernardo, que está aqui me visitando hoje. E também dizer que nós fizemos uma audiência pública hoje, professor Josimar, que foi um sucesso, uma audiência pública para falar sobre o descumprimento dos contratos dos planos de saúde. Foi no 21º andar, nós convidamos as prestadoras de serviço e estava lotado. Então, só para deixar claro que vamos continuar lutando por essa causa, sobretudo em defesa das pessoas com deficiência que estão tendo de fato os seus tratamentos interrompidos. Inclusive, vamos propor a abertura de uma CPI para tratar esse tema em outro patamar. Muito obrigado, senhor João. O Bernardo, professor Josimar. Saudar o Bernardo, também está presente. Pedir com a autoria da doutora Patrícia, na nobre homenagem. Quero também, já parabenizo e saúdo a doutora que aqui está presente e parabenizo a Vossa Excelência por conceder tal honraria. e gostaria também de somar a minha coautoria ao David Miranda, companheiro da qual tive a honra de militar durante o período que esteve no PSOL e toda a sua luta em defesa dos direitos humanos, em defesa também da juventude, ele que militou nos juntos. Fica aqui a nossa solicitação à deputada Marta Rocha, o pedido de coautoria que muito nos orgulha. quero aproveitar para falar sobre três pedidos que aqui coloquei, três pedidos para o Singer, para as mulheres do Salgueiro, que são um importante coletivo lá de São Gonçalo, que realizam um trabalho de empoderamento de mulheres negras na periferia de São Gonçalo. O Salgueiro é uma área totalmente controlada pelo tráfico e as mulheres conseguem fazer um trabalho de conscientização e de politização neste território. Também ao SEDAC, que nós apresentamos, o importante Centro de Ação Comunitária, que faz trabalho relacionado à segurança alimentar e também de educação popular. Tem 44 anos de atuação com muita presença. e o nosso terceiro indicação é o Dadinha, que é da Aparecida, Maria Aparecida, que é uma importante liderança em Angra dos Reis, que atua na área agroecológica, que atua nos diversos movimentos sociais da cidade de Angra dos Reis. Fica aqui o nosso agradecimento. Tem outros títulos que nós já apresentamos a essa casa e que estão em tramitação, como é o caso da Sueli Carneiro. Estaremos sempre apoiando e apostando. E colaboro com todos os nossos votos contrários que foram aqui dados pela bancada do PSOL a figuras que têm sua história no bolsonarismo e que nada contribuíram para o nosso país, como é o caso de Damares e de outros nomes. Obrigado, presidente. Questão de ordem, senhor presidente. O deputado Rosenberg Reis, que o deputado Carlos Mink, já falou. Por ter registrado o meu voto ao contrário. Já foram registrados todos, deputado. Li todos. Obrigado, presidente. Agora é para os favoráveis. Deputado Carlos Mink. Não, eu serei rápido. Tia Ju. Eu emmanageei, como todos os deputados e deputadas aqui, muitas pessoas e consta na lista, nós já defendemos. Eu queria chamar a atenção de dois, especialmente. um, é uma entidade educafro que nós homenageamos, Vossa Excelência conhece, o Frei Davi sempre lutou contra o racismo, a intolerância e a exclusão. Então, eu queria aqui dizer importante, educafro, que nos ajudou a aprovar tantas leis bonitas aqui contra o racismo e a intolerância. E a outra que eu queria registrar, presidenta Tia Ju, é a homenagem à Fernanda Gianazzi, que é uma pessoa que lutou a vida inteira em relação à questão da saúde do trabalhador e ao amianto. Ela acompanha as vítimas do amianto por anos e anos. A BREIA é a Associação Brasileira dos Expostos ao Amianto. Tem centenas de pessoas. Existe em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Goiás. A Fernanda lutou a vida inteira pela saúde do trabalhador e, seguramente, merece essa honraria, a medalha Tiradentes. Eram esses os destaques. Vossa Excelência vê que eu não fiquei muito tempo. Mas que, às vezes, a gente fica falando só os que a gente vota contra e esquece de falar aqueles que a gente quer recordar e louvar. Obrigado, Tia Ju. Nada mais havendo a tratar... Antes... A deputada Marina está querendo consignar o voto dela, mas está tendo algum problema no sistema. Ela não está conseguindo... Consignar o voto contrário. Pode cantar, deputado. O que eu falo aqui? A deputada Marina está consignando os votos contrários dela. A Jair Bolsonaro, Carlos Bolsonaro e o governador Tarciso. Nas medalhas do Carlos Bolsonaro e o governador Tarciso de Freitas. Nada mais havendo a tratar, antes, porém, gostaria de submeter ao Parlamento a antecipação da sessão extraordinária. As pessoas que aprovam permaneçam como estão. Qual extraordinária, deputado? Tem uma sessão extraordinária hoje. Tem mais uma pauta aqui. Aí eu gostaria de submeter ao plenário a antecipação da mesma. Pela ordem, senhor presidente. Seria 18h35. Se todos estiverem de acordo, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada a antecipação. Havendo número legal e sobre a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a sessão extraordinária. A presidência convida a nobre deputada Marta Rocha para a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na centésima décima primeira sessão ordinária que, iniciada às 14h, encerra-se às 16h22. Lida e aprovada a ata, passa-se a sessão extraordinária dia 7 de dezembro de 2023. Deputado Iuri. Senhora presidenta, só aproveitar a oportunidade concedida por Vossa Excelência para falar de dois assuntos que estão acontecendo em minha cidade. Agora, na parte da tarde, na Câmara Municipal de Petrópolis, nós iremos acompanhar a votação de um decreto legislativo proposto pela vereadora Júlia Casamasso, minha companheira de partido, junto do Sindicato dos Profissionais de Educação, o CEP, que susta um decreto covarde do prefeito que acabou extinguindo vários cargos do plano de cargos, carreiras e salários de educação. E eu posso falar isso, presidenta, com muita tranquilidade, porque, primeiro, sou o professor. E, segundo, o cargo da minha mãe, que é uma inspetora da Rede Municipal de Educação da cidade de Petrópolis, também foi extinto. Isso quer dizer o quê? Que o prefeito quer acabar com a carreira pública e colocar tudo na terceirização. E fez isso através de um decreto. Então, a gente construiu uma audiência pública, parceria do nosso mandato popular com o mandato da coletiva feminista, junto do CEP, e a gente apresentou um decreto legislativo que vai ser votado agora à tarde na Câmara Municipal para acabar com os efeitos do decreto covarde do prefeito. Excluiu cuidadoras, educadoras, cozinheiras, auxiliar de serviços gerais, tirando todo mundo da carreira pública para colocar dezenas de milhões numa empresa que sequer foi licitada para estar cuidando da parte de pessoal da educação. E uma outra coisa é que a gente, ao mesmo tempo que combate esse decreto covarde do prefeito, a gente exige dele um outro decreto, que é um decreto que reconheça o estado de calamidade pública no transporte. O transporte público de Petrópolis está sendo marcado por carros pegando fogo, por ônibus sem freio, por rodoviários com salário atrasado e com uma população totalmente em risco. Então ele precisa declarar o estado de calamidade, intervir na Petroita e na Cascatinha, que são duas empresas covardes para poder garantir os salários, os direitos trabalhistas dos rodoviários e a segurança na viagem. Petrópolis é uma cidade de médio porte, é uma cidade que tem 276 mil habitantes, é uma cidade que tem cinco empresas de ônibus que fazem o que querem e isso tem a conivência do governo municipal. E aí agradeço aqui ao presidente da CPI de Serviços Delegados, o deputado Rodrigo Amorim, que aceitou o nosso pedido para que a gente convoque aqui em janeiro os donos e os diretores das empresas Petroita e Cascatinha para se explicarem aqui na Assembleia Legislativa. Não dá. Se o governo não tem impulso firme, essa Assembleia vai ter. Muito obrigado. Pela ordem, para lembrar aqui aos nossos deputados e deputadas, hoje é aniversário do nosso Marquinhos. Batemos parabéns para ele. Para dar, consignar meus parabéns a ele também. Obrigada. anuncio a primeira sessão extraordinária do dia 7 de dezembro de 23, em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei número 2731 de 23, de Autoridade do Poder Executivo, mensagem número 39 de 23, que altera o ensino segundo do artigo 7 da lei 8.645 de 9 de dezembro de 2019 e revoga a lei 9.379 de 22 de julho de 2021. Pendentes de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de Economia, Indústria e Comércio, Tributação, Controle da Arrecadação Estadual, Fiscalização dos Tributos Estaduais e de Orçamento de Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir pareceres, pela comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Amorim. Senhora Presidente, pareceria pela legalidade. Pela comissão de Economia, Indústria e Comércio, deputado Anderson Moraes. Deputada Célia Jordão. Deputada Célia Jordão. Não está saindo o som, deputada. Ela apresentou ali favorável. Acompanha a CCJ. Obrigada, deputada Célia. Pela comissão de Tributação, Controle da Arrecadação Estadual, Fiscalização dos Tributos Estaduais. Deputado Luiz Paulo. Corrêa da Rocha. Senhora Presidente, eu queria, senhor presidente, explicar o projeto de lei 2731 de 23, de autoria do Poder Executivo, que altera o inciso terceiro do artigo 7º da lei 8645 de 19, e revoga a lei 9379 de 22 de julho de 21. Senhora Presidente, a lei 8645 de 2013 é a lei das metas orçamentárias. Por acaso, deputado Chico Machado, eu sou autor dessa lei, da 8645 de 2013, lei das metas orçamentárias. Este projeto de lei veio à pauta, aqui, exatamente, retirando do fote as leis 41-73 de 2013, a 48-92 de 2006, a 63-31 de 2012, e a 6648 de 2013, e a 68-68 de 2014, e 68-21 de 2014, e a 87-92 de 2020. Toda essa legislação foi aprovada pela lei 9379 de 21. A lei 9379 de 21, excluiu do fote, que eu também sou o autor, todas essas leis que eu acabei de ler. Só que tem que o último artigo dizia que a lei só entraria em vigor quando fosse apresentado o impacto financeiro de redução de receitas nos últimos, nos próximos, três anos. A mensagem agora encaminhou este impacto, que é o impacto de sair do fote de todas as leis dos carnes, isto é, produtos derivados de carne. Mas, quando a gente vai no projeto de lei, o impacto não está aparecendo. E eu, eu tenho os impactos, mas não, foi me distribuído, mas não está aqui. Então, se eu não me engano, é na ordem de dois milhões por ano. Olha de memória, dois milhões por ano. Então, eu queria pedir, senhora presidente, republicação, que republique os impactos somente. E, evidentemente, se a casa já votou favorável quando aprovou a lei 9379 de 21, não há mais o que discutir mérito, é discutir o impacto. E o impacto, se é, de fato, dois milhões de reais por mês, perto... Não, por ano. Dois milhões de reais por ano, perto dos incentivos que são concedidos pelos senhores deputados, nem todos, que têm aqui até os reis dos incentivos fiscais, que já montam 24 milhões, eu estou emitindo o meu parecer favorável. Pela comissão, deputado Chico Machado. Eu ia pedir, justamente, isso, que fizesse a republicação da matéria. Não, não é isso não. Vou mostrar, Marquinho. A questão da republicação do impacto financeiro, porque quando foi publicado, não veio junto, não foi publicado junto. Então, na verdade, já tem uma emenda aí do deputado Cozolino, mas, na verdade, precisa realmente aproveitando essa oportunidade para que possamos republicar e peço que na próxima semana venha com esse projeto. Obrigado, senhor presidente. Pela Comissão de Orçamento, Finanças, Escalização Financeira e Controle, deputado André Correia, deputado Carlos Macedo, deputado Doutor Serginho, deputada Renata Souza, desculpa, Renato Miranda, deputado Renato Miranda, deputado Andrezinho Siriano, deputado Vinícius Cosolino, deputado Cláudio Caiado, deputado Anderson Moraes, deputado Renata Souza. Agora, Vossa Excelência. Esse é parecer, esse projeto? É parecer, pela Comissão de Orçamento. Já foi dado parecer pelo deputado Luiz Paulo. Ah, parecer contrário, senhora presidenta. Com os pareceres emitidos, em discussão. Não havendo o que é que eles discutirem, encerrada a discussão. A presente proposta recebeu uma emenda e retorno às comissões. Anuncio, em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei 14.73 de 23, de autoria, deputado Luiz Paulo, que dispõe, sobre o poder de polícia, sobre a atividade petrolífera, institui a taxa de controle, monitoramento e fiscalização das atividades de exploração e produção de petróleo e gás, TFPG, no Estado do Rio de Janeiro. Pendentes e parecês da comissão. Constituição de Justiça, Minas e Energia, Defesa do Meio Ambiente, Economia e Indústria e Comércio, Tributação e Controle da Arrecadação Estadual, Finanças e Fiscalização dos Tributos Estaduais, Orçamento e Finanças e Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição de Justiça, deputado Rodrigo Amorim. Senhora Presidente, pareceria pela Constitucionalidade. Pela Comissão de Minas e Energia, deputado Tiago Rangel, deputado André Correia, deputado Brasão, deputado Felipe Popel, deputado Guilherme Della Rona, deputado Felipe Soares, deputado Rodrigo Amorim. Qual é a comissão, presidente? Comissão de Minas e Energia. Acompanhe o parecer da CCJ. Pela Comissão de Defesa do Meio Ambiente, deputado Carlos Mink. Presidenta Tia Ju, eu conheço esse projeto, deputado Luiz Paulo, já participei da discussão em outros momentos, inclusive, deputado Luiz Paulo, eu lembrei na discussão que quando eu fui secretário estadual do ambiente, o INEI ajudou a fiscalização. tem, claro, uma fiscalização em alto mar, que é a do IBAMA. Mas o INEI ajudou, até porque essas questões impactam, deputado Tia Ju, as nossas praias. Então, o petróleo, ele cria bônus e ônus. E, nesses ônus, tem que haver uma fiscalização. Entendo que o deputado Luiz Paulo explica a atividade de controle e monitoramento e estipula, deputado, uma taxa em relação a isso. Quer dizer, havendo um serviço claramente delimitado, bem sei, porque participei dele, é constitucional a taxa que corresponde ao custo de execução desse serviço. Então, não vai o Estado do Rio ter impactos negativos e não ter um recurso para fiscalizar a parte do impacto negativo do óleo derramado. Portanto, o voto é completamente favorável ao projeto. Pela Comissão de Indústria e Comércio, deputado André... Anderson Moraes, Célia Jordão. Deputada Célia Jordão. Presidente, boa tarde. Boa tarde, Célia. Agora conseguimos consertar o problema técnico. Deputada Presidente Tia Ju, essa matéria já passou por diversos momentos no Parlamento, Algumas delas, esse Parlamento votou contrário ao procedimento dessa matéria. Numa dessas vezes em que foi aprovada, se transformou numa lei que foi objeto de análise do Supremo Tribunal Federal, que entendeu ser inconstitucional. Então, nesse momento, em vários outros, a gente caminha sempre ao lado do deputado Luiz Paulo, mas pela Comissão de Economia, Indústria e Comércio, nesse momento, meu voto é contrário ao projeto de lei. Obrigada, deputada Célia. Pela Comissão de Tributação, Controle da Arrecadação Estadual e Fiscalização dos Tributos Estaduais. Deputado Tandio Vieira. Parecia favorável, senhora presidente. Pela Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização Financeira e Controle. Deputada Renata Souza. Favorável, senhora presidente. Com os pareceres emitidos em discussão. Para discutir, senhora presidente. Deputado Luiz Paulo. Deputado Luiz Paulo, para discutir. Senhora presidente, Pedir para discutir a matéria o projeto de lei 1473 de 2023, que dispõe sobre o poder de polícia sobre a atividade petrolífera e institui a taxa de controle, monitoramento e fiscalização das atividades de exploração e produção de petróleo e gás. T. F. P. P. G. Primeiro, tem duas notas técnicas, senhora presidente, tramitando na casa. Uma, produzida pelo Instituto Brasileiro de Petróleo, IBP. Tem todo o direito de produzir. Em tese, defendem os direitos e não os deveres das companhias petrolíferas. Em especial, da nossa querida Petrobras. E outra nota técnica, da Secretaria de Economia, o nome aí completo é Secretaria de Economia do Mar, enfim, o nome amplo que tem, que, em parte, copia a nota técnica do Instituto Brasileiro de Petróleo. E aí, eu me ouço, a minha companheira, dileta companheira, deputada Célia Jordão, emitir parecer que o Supremo, lá atrás, em outro projeto de lei, considerou inconstitucional. Senhora presidente, o que o Supremo considerou inconstitucional foi um projeto de lei de autoria do deputado André Ceciliano, que eu entrei como ator, com a Tijuvante, apesar de discordar da redação, que ele queria criar a taxa em cima do volume de produção petrolífera. E o Supremo alegou que a taxa era constitucional, mas não podia ser sobre a produção do poço. tinha que ser uma taxa que fosse medida, não em cima da produção. E considerou, por isso, inconstitucional a fórmula de cálculo, e não o conceito da taxa. Porque é totalmente constitucional estados e municípios criarem taxas ambientais. Até porque está escrito na Constituição que é atribuição concorrente, união estados e municípios, legislar sobre o meio ambiente. E uma das formas de legislar sobre o meio ambiente é a criação de taxa, desde que se explicite a contraprestação do serviço. Então, esclarecendo. No ano passado, eu consegui trazer esse projeto à pauta. Totalmente constitucional, não teve problema nenhum na Comissão de Constituição e Justiça. teve colaborações de emendas do INEA, da Secretaria de Fazenda e a contribuição até da própria Procuradoria-Geral do Estado. O projeto veio à pauta e o plenário não quis aprová-lo, porque o deputado Chico Machado, à época, era líder do governo e achou que, naquele momento histórico, não era devido aprovar. E não aprovou. Pegamos o mesmo projeto, incluímos nos mesmos, no mesmo, as sugestões do INEA e da própria Secretaria de Fazenda e fizemos as correções que esses entes governamentais achavam justo fazer. E o fizemos e o reapresentamos. E o reapresentamos faz muito tempo, não foi agora em cima do laço, não. Essas notas técnicas podiam ter ocorrido há muito tempo, mas ocorreu agora. O projeto está na... Salvo erro de memória, apresentei ainda no primeiro semestre. E as notas técnicas, muitas vezes, por distração, por falta de leitura do texto, ou, quiçá, por outras intenções, não falam a verdade. Diz assim, o projeto é inconstitucional, porque será cobrado duas taxas. A taxa de fiscalização ambiental ora proposta e a taxa que está definida na Lei nº 5.438, de 2009. Se lessem o projeto de lei, parágrafo 3º do artigo 6º, os contribuintes os contribuintes da taxa prevista nesta lei ficam isentos da taxa de controle e fiscalização ambiental do Estado do Rio de Janeiro, TCFARJ, prevista na Lei nº 5.438, de 17 de abril de 2009. Por via de consequência, aqueles da exploração petrolífera ficam isentas de pagar a taxa do 5.438, de 2009, não como está escrito na nota técnica. E este valor é absurdo. Queria ler, senhora presidente, o artigo 6º para demonstrar a mesquinharia que existe sobre esse tema. Artigo 6º. O valor da taxa de controle, monitoramento e fiscalização das atividades de exploração e produção de petróleo e gás corresponderá a 10 mil UFIR por mês por área sob contrato, conforme regulamentação do Poder Executivo a ser recolhido pelo contribuinte. 10 mil UFIR, só para facilitar a conta, UFIR está 4 e quebradinho, mas que fosse 5. São 50 mil reais por mês. 600 vezes 12, 600 mil reais por ano. 600 mil reais por ano. para, por poço explorado. Isto, na linguagem popular, me lembrando de um personagem de uma novela da Globo, isto é uma merreca para a produção petrolífera, mas não é para o INEA e a fazenda fiscalizaram essa produção em alto mar. não é, 600 mil reais, mas não acabou. Eu queria ainda ler, senhora presidente, porque o deputado Chico Machado, lá na outra votação, falava dos poços, dos campos maduros. Então, o parágrafo quarto do artigo sexto vai tratar dessa matéria. O que diz o parágrafo quarto? era bom que a nossa Secretaria de Economia lesse, o valor da taxa, aí bota o nome todo, poderá ser reduzido em até 80% a pedido do contribuinte, conforme regulamentação do Poder Executivo, quando se tratar de, em vez de ser 10 mil UF, passa a ser 2 mil UF, redondando para 5, 10 mil reais por mês, 120 mil reais por ano. E que situação? Bloco na fase de exploração, enquanto não houver início da atividade de perfuração. Campo de pequena produção, conforme definido pela NP. Campo maduro em produção, conforme definido pela NP. campo marginal, conforme definido pela NP. Campo em que não houve registro de queima ou perda extraordinária do gás natural no ano anterior, independente de autorização e confatilização como definido pela NP. Até os grandes áreas, se não queimarem gás, além dos limites regulamentados na legislação permanente, também terão redução de 80%. E, finalmente, seis, campo em que a reinjeção do gás natural, exclusivamente para fins de recuperação de hidrocarbonetos, tenha sido na ordem de até 30% do total do volume produzido, porque hoje eles reinjetam praticamente 100% do gás. mais. Então, esses poços, com essas condições, pagarão apenas 2 mil UFIR por mês. Aí a nota técnica diz assim, mas não sabemos quanto isso vai gerar por ano. Ora, pega essas condições, multiplica pelo número de poços, tem um montante. A arrecadação do Estado não será superior a 150 milhões de reais por ano, considerando todos os poços. Senhora Presidente, pasme, o Estado está arrecadando aproximadamente 25 bilhões de participação especial. A Agência Nacional de Petróleo fez audiência pública no mês de junho para alterar a pedido de muitos estados, principalmente do Rio de Janeiro, a metodologia de cálculo do preço de referência do barril de petróleo. E até agora a ANP não publicou a nova resolução. O Estado está perdendo, quando eu digo Estado, é Estado e os municípios petroleiros, aproximar 8% do que ele arrecada. 8%. 8% de 25 bilhões são 2 bilhões de reais. As notas técnicas não falam nisso. Eu fui para a audiência pública, junto com a Secretaria de Fazenda e a Procuradoria fazer essa defesa. O secretário de Economia, deputado Hugo Leal, também lá estava reivindicando, mas a nota técnica não fala disso. A nota técnica fala que o projeto é inconstitucional, quando é constitucional, que é ruim, que a gente estaria cometendo um lesa pátria com esses valores tivessem significância para as concessionárias. Tudo junto para a Fazenda e o Inéia fiscalizar o que é nosso, o Royal TPE e proteger a natureza. 150 milhões é uma bagatela, é uma bagatela. Mas, no entanto, nunca vi tanta nota técnica da vida. Já me escalaram como eu fosse inimigo público número um. E eu sou um dos maiores defensores da Petrobras. Sempre defendi Petrobras estatal e continuarei a defender, não até o final da minha vida, porque eu já estou no final, até que meus olhos fechem definitivamente. Mas, prometo que, quando reencarnar, voltarei para defender novamente. Voltarei novamente. Então, senhora presidente, mas o que mais me impressiona, não é só nesse projeto, como em outros no dia de ontem e até no dia de hoje, que sejam os deputados que precisam da base para fazer seus investimentos locais, não estou criticando de fazer, não, mas que precisam, que se dizem da base, que votam com o governo. Quando chega na hora do governo ter receita, negam a receita. Eu sou um deputado de oposição. Sabe o que eu quero do governo, senhora presidente? Que ele dê certo, que ele trate o dinheiro público com qualidade, com respeito, com respeito ao erário. É isso que eu quero. E quero o dinheiro no caixa para as políticas públicas tão necessárias para a nossa população. ontem, quando aprovamos a alíquota de 20 para o ICMS, eu ouvi aqui barbaridades, como esses 2 bilhões que nós vamos arrecadar não fossem tributos. E não é novo tributo, não. É recomposição de perdas das duas leis do Bolsonaro, 192 e 194. E dos tributos, 25% vão para a educação. e 12% para a saúde. Como é que a gente vai ter estado de bem-estar social com um déficit orçamentário de 8 bilhões e meio, senhora presidente? Então, eu pedi para discutir a matéria exatamente para reafirmar o seguinte, com a base que o governo tem, ele não precisa de oposição. Muito obrigado, senhor. Pela ordem, senhora presidenta. Só queria aproveitar aqui também para declarar o meu voto, que a minha bancada de maneira perfeita já pontuou, contrário a qualquer homenagem e premiação para o senhor chamado Tarcísio de Freitas, que toca o Estado de São Paulo do jeito que quer, inclusive diferente do que propôs na sua própria campanha eleitoral. E comete o mesmo erro que o Estado do Rio de Janeiro cometeu em privatizar o saneamento básico, em privatizar uma empresa que tem maioria pública, prejudicando 375 municípios no Estado de São Paulo e mais de 11 mil trabalhadores. Essa novela da privatização da água, do esgoto, do saneamento, a gente está vivendo aqui. Vem o governador com esse caminho neoliberal, dizendo que vai melhorar o investimento, que vai atender mais pessoas, que vai ter tarifa social e no final some com dezenas de bilhões, não usa para investir em melhorias para a população, acaba com os trabalhadores que estão vinculados a essa empresa pública e entrega algo estratégico para nós, que são os serviços públicos, na mão de grandes conglomerados multinacionais. A crise que a gente vive no serviço público no Brasil passa por esse modelo falido de privatização e o povo está acordando para isso. Por isso que tanto a maioria da Assembleia como o governador tiveram que ser covardes com militantes, com deputados da oposição, usando de violência, porque sabem que não tem adesão popular para essa proposta falida e que deve ter um monte de interesses escusos por trás. Entregar água, o tratamento de esgoto e o saneamento na mão de interesses privados internacionais é uma covardia e a gente não aguenta mais. Então, deixo aqui a minha solidariedade a todos os movimentos, a todos os partidos, aos sindicatos dos trabalhadores vinculados à Sabesp para dizer que a resistência de vocês ecoa aqui no Rio de Janeiro e contem também com os nossos mandatos para que a gente possa barrar esse projeto abjeto, esse projeto que vem realmente do esgoto do governador Tarcísio de Freitas. E que pena que essa Assembleia agora homenageia esse sujeito. Não, vendo mais quem quer discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu 15 emendas e retorna às comissões. Nada mais havendo a tratar. Antes, porém, pela ordem ao deputado Flávio Serafim. Deputada Tia Ju, eu estava com a minha equipe fazendo um levantamento dos recursos do Fundeb no Estado do Rio de Janeiro. E a gente se deparou com uma situação em que até o final do ano o Estado do Rio de Janeiro deve arrecadar ainda, receber mais cerca de 300 milhões de reais do Fundeb. E deve pagar parte da Folha e, com isso, vai ter uma sobra ao redor de 400 milhões de reais do Fundeb. A gente tem lutado muito o ano inteiro para que o dinheiro da educação não seja desperdiçado e, especialmente, para que o Estado do Rio de Janeiro valorize os seus profissionais de educação. A gente alertou, quando teve a greve, a luta pelo piso, que o governo tinha condições financeiras de apresentar uma proposta, nem que fosse de parcelamento, para ir garantindo o pagamento do piso com respeito às carreiras. O governo não fez isso, recorreu ao Tribunal de Justiça para acabar a greve de uma forma que a gente considera extremamente arbitrária e, agora, a gente vai se deparar com o final do ano em que o governo, por lei, é obrigado a investir mais 400 milhões de reais para valorizar os profissionais de educação, dinheiro do Fundeb carimbado, que não pode ir para outras finalidades. a gente apresentou um projeto de lei para que o governo do Estado, tal qual fez em 2021, possa pagar aos profissionais de educação nesse ano de 2023 o abono do Fundeb com esses cerca de 400 milhões de reais que vão sobrar. é para todos os profissionais de educação, professores, inspetores de alunos, todos os trabalhadores das escolas têm que receber o Fundeb. Mas, a gente faz essa luta para que os professores e os demais profissionais de educação recebam o Fundeb com a certeza de que esse dinheiro deveria estar sendo para pagar o piso e nós vamos continuar nessa luta. Mas, nesse momento especial, eu quero pedir a presidência da Casa que se preparem. Eu vou entrar com um pedido de urgência para a gente votar na semana que vem um projeto para que o Estado possa pagar aos profissionais de educação com o abono do Fundeb e que a gente, enquanto Parlamento, assuma o debate. Se está sobrando recurso, a gente tem condições de melhorar o salário dos profissionais de educação para que a lei do piso e a lei da carreira seja respeitada. A gente não quer que no final do ano o professor receba presente que não é direito, que não vai para a aposentadoria, que não é salário. A gente quer que seja a carreira e o piso respeitados. Mas estamos lutando nesse momento para que o dinheiro do Fundeb chegue a quem merece, a quem tem direito, que são os profissionais de educação. Nada mais havendo a tratar na sessão extraordinária, na sessão extraordinária, antes, porém, há sobre a mesa o requerimento de inclusão na hora do dia do projeto 192 de 23 do deputado Iuri. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Nada mais a tratar, passa-se ao expediente final. Primeiro orador escrito, o nobre deputado Flávio Serafim. Não se contando presente, não havendo mais oradores inscritos, a presença declara encerrada a presente da sessão, desejando a todos uma ótima noite. Um bom final de semana, um bom final de tarde e uma ótima noite. Obrigado.